Boa noite, uma semana maravilhosa vai começar pra gente. E é a semana das portas abertas. Gente, pode ter certeza, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar pra você. Ninguém vai fechar pra você. Quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Quando Deus abre portas, ninguém pode atrapalhar. Quando Deus está à frente, ninguém pode atrapalhar. Então, entenda uma coisa. Deus é contigo. Deus é com você. Ele vai na tua frente. Ele guia a tua jornada. Ele guia o seu caminho. Ele é o seu Deus. Ele estará diante de você em cada passo que você der nessa semana. Ele vai abrir portas onde nem parede tem. Ele vai fazer coisas incríveis na sua vida, no seu casamento e na sua família. Ele vai abrir portas na sua empresa, na sua loja e no seu escritório. Ele vai abrir portas no seu trabalho. Ele vai prosperar o trabalho das suas mãos. Ele vai proteger você na grande jornada da vida. É um prazer estar aqui com você e te dizer, seja bem-vindo a mais um momento especial. Seja bem-vindo a mais um momento único que certamente vai te abençoar, te guiar e te proteger. É com alegria que eu quero dizer pra você que está aí do outro lado. Que você é uma vencedora. Que você é um vencedor. Que tudo que você fizer e colocar a tua mão, Deus vai estar com você. Guiando a tua jornada. Abençoando a sua vida na caminhada. E abrindo portas. Escreva agora nos comentários, por favor, qual é a porta que você quer aberta. Escreva. É a porta de trabalho. É a porta de emprego. É a porta de um contrato. É a porta de um negócio. É a porta de algo grande que você quer realizar. Sabe? A porta que ele abre, ninguém fecha. Então tenha plena certeza que a partir de agora, desse exato momento, o Deus Altíssimo está com você. Abençoa a sua vida, sua casa, sua empresa, seus projetos. Tudo que você fizer vai ter a benção dele. Levante a cabeça. Respire fundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. De cabeça erguida, com força de vontade, com empenho e dedicação. Você vai vencer todas as batalhas que você tem. Respire fundo e acredite. Deus está comigo. Escreveu agora o seu pedido de portas abertas. Colocou aqui. Olha só o que está escrito. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Não se fecharão nem de dia nem de noite. Para que a força das nações te seja trazida. E conduzidos com a realeza dos reis. Isaías 60.11 Tuas portas estarão abertas de dia e de noite. Não se fecharão. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Colocou o pedido? Agora eu quero fazer um pedido para você. O pedido agora é meu. Inscreva-se no canal para que o seu nome fique aqui direto. Todo mundo que entrar para fazer essa oração já vai orar por você. Inscreva-se. É gratuito. Depois clica no sininho e na palavra todas. Aí todo novo vídeo. De manhã, de tarde e de noite você vai ser avisado. E vai poder participar desse momento de fé com a gente. Combinado? Já deixa o seu like, o seu gostei no vídeo. Vamos orar. Deus, eu estendo as mãos agora para cada pessoa que está comigo aqui. E determino que o Senhor abra portas para ela agora. Essa semana começa, Senhor. E Tu abre uma porta de emprego. O Senhor abre uma porta de um grande trabalho. De um grande contrato. De uma venda que ela precisa realizar. De um negócio que ela precisa fechar. O Senhor abre a porta, meu Deus, aonde nem parede tem. O Senhor abre porta e restaura a vida dela. Trazendo a ela força, fé, vida, alegria. Esperança e a força. Para que ela vença todos os desafios da vida dela. O Senhor abre portas, meu Deus, aonde as pessoas colocaram paredes. O Senhor abre portas onde os obstáculos estão diante dela. O Senhor restaura a própria vida e o próprio caminho. Fazendo com que essa pessoa tenha sucesso em tudo que ela colocar as mãos. Onde ela pisar os seus pés. Onde ela estiver. O Senhor estará lá. Suas mãos abençoadas. Sua vida próspera. Seus caminhos iluminados, protegidos. Nenhum mal, nenhuma perversidade, nenhuma praga estará diante de você. Porque o Deus que abre todas as portas está contigo. Ele abre caminhos. Ele traz solução aos problemas insolúveis. Ele restaura sua fé e sua vida. Ele traz a alegria, a paz e a esperança a você. Aonde quer que você esteja, que a mão dele esteja contigo. Que ele te guie, que ele te guarde. Meu Deus, abençoa as famílias, os lares, cada pessoa que está aqui. Envolvendo-a com a paz, a alegria, saúde, prosperidade e salvação. Eu entrego tudo o que você faz, tudo o que você realiza, nas mãos desse Deus único, poderoso e grandioso. Amém. Olha, essa será a melhor semana da sua vida. Vai porque Deus está contigo. Vai porque a porta que lhe abre ninguém fecha. Eu vou repetir a promessa. Eu quero que você guarde ela com você. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Não se fecharão nem de dia nem de noite. Para que a força das nações te seja trazida. E conduzidos com a realeza dos reis. Isaías 6011. Deus é contigo. Tudo de bom para vocês. Conte conosco sempre. Onde quer que você vá. Que a mão de Deus esteja contigo. Compartilhe essa oração com alguém. Uma semana de portas abertas para você e para sua família. Saúde, paz e muita prosperidade.